Olá, hoje damos início a nossa trajetória de sete dias pensando sobre os sete sinais da decadência espiritual, a restauração. Olá, hoje vamos pensar sobre a terceira característica da morte, a indiferença. A indiferença é algo que provoca naquele que está indiferente um sentimento muito estranho, um sentimento que parece de verdade não fazer sentido. Bom, eu quero dizer para você que a indiferença não é simplesmente não estar disposto a querer participar ou não estar querendo realizar alguma coisa. Ou como dizemos comumente, eu não ligo para fulano, eu não ligo para tal situação. A indiferença é muito mais profunda do que isso. Estar indiferente é dispor de uma completa, de uma completa sensação de desprezo, uma completa atitude de desprezo daquele que se relaciona. É colocar o outro completamente longe, completamente alheio a tudo que acontece. Tanto de você para com o outro, quanto do outro para com você. Veja, estar indiferente é exatamente o que um corpo morto faz em seu velório. Para ele não importa quem veio, quem não veio, quem está, quem não está, quem cantou, quem não cantou, quem o olhou de perto, quem não o olhou, não importa. Porque ele está alheio, indiferente a qualquer coisa que aconteça ali. A indiferença provoca na nossa vida um distanciamento. A colocação do outro longe de nós e tudo aquilo que acontece, para nós não importa. Agora, o difícil é quando isso acontece por dentro. Quando nos tornamos indiferentes a nós mesmos. A indiferença pode caminhar em dois sentidos. A indiferença na direção do outro faz com que eu me sinta um rei, um príncipe, alguém muito importante, a pessoa mais importante desse mundo. E tudo precisa convergir em mim e para mim. E quando isso não acontece, eu me coloco numa posição de ataque, de violência, de transformar a situação em um campo de batalha. A segunda característica da indiferença é quando eu me enxergo tão pequeno, tão ruim, tão fraco, que me coloco numa posição de um alvo fácil, uma presa fácil, diante das situações da vida. A indiferença, quando me coloca para baixo, faz com que eu me torne um nada, com que eu me sinta um nada. E também queira afastar o outro de mim, porque isso me machuca, isso me fere. A indiferença faz com que todas as situações me coloquem para baixo. O indiferente provoca, nas suas relações, o distanciamento entre ele como ele mesmo, entre ele e o outro e, certamente, entre a sua espiritualidade, entre a sua devoção a Deus. Mas, fica aquela pergunta, como podemos, então, resolver isso? Como podemos fazer para que a indiferença termine? Nós precisamos pegar o caminho de volta. Eu disse na primeira noite que Jesus quer restaurar a nossa alegria. Na segunda noite, disse que Jesus quer restaurar a nossa força. E como nós vamos conseguir isso? Simplesmente pegando o caminho de volta. Parando onde você está. Pare agora. Pare onde você está. E tome o caminho de volta. De volta para os braços de Jesus. De volta para aquele que te ama profundamente. De volta para aquele que quer transformar a tua vida. Silenciosa, fria e indiferente. Em um lugar lindo de ser vivido. Um lugar lindo de poder se relacionar, trocar, se entregar a alguém. De amar ser amado. De colocar a relação fria, indiferente, solitária. Num lugar cheio de vida. Num lugar próspero de alegria. Próspero das relações. Deus quer restaurar a nossa vida. E como fazemos isso? Pegando o caminho de volta para casa. Deus quer nos levar de volta para ele. E nisso ele trouxe Jesus Cristo. Para efetuar o caminho de volta. Saiba que você pode ter uma vida feliz ao lado de Jesus. Você pode ter a sua vida restaurada e totalmente diferente estando com o Salvador da nossa vida. Bom, pare o que você está fazendo e volte para que a tua alegria, a tua força seja restaurada pelo Senhor Jesus. Porque aquele que pode restaurar o Senhor Jesus. Aquele que pode dar e tomar, diz uma coisa para a gente. Jesus diz a seguinte coisa. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e a de tomar e de receber-la. Pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Quando retornamos, recebemos a nossa vida de volta. E amanhã, amanhã eu quero falar sobre mais uma característica do esfriamento espiritual. Que é estar inflexível, estar enrijecido diante as dores da vida. Meu Deus, quero amanhã. Que Deus te abençoe. Minha dor, Senhor.